Olha, foi preso em flagrante o homem que matou uma pessoa e feriu outras três durante um ataque aos clientes de um bar aqui em Curitiba. O caso foi no fim de semana. O assassino prestou depoimento e disse que não conhecia as vítimas. A Sara Hirtal, ao vivo aqui de Curitiba, tem os detalhes desse caso pra gente. Muito boa tarde pra você, Sara. O que se sabe, então, até agora sobre esse ataque, hein? Boa tarde, Alessandra. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha, em depoimento, esse homem deu algumas informações à polícia que podem ajudar aí a entender o que aconteceu. O que ele disse? Ele falou pra polícia que tem distúrbios de personalidade e que tem pensamentos suicidas, que faz desde o ano passado acompanhamento psicológico e toma remédios, mas que estava sem eles há pelo menos uma semana. Como você disse, ele alega não conhecer essas vítimas e muito menos se lembrar do momento do ataque. Ele mesmo diz que não havia motivos pra esfaquear essas pessoas, mas que já tinha frequentado o bar outras vezes anteriores, né? Ele disse que queria se matar e que surtou, que só acordou, então, com um chute na costela. Ele foi preso em flagrante por homicídio qualificado por meio cruel e três tentativas de homicídio. A polícia encontrou, junto com esse suspeito, seis facas. Ele conseguiu atingir quatro pessoas. Maurício José Gluz, de 49 anos, morreu, não resistiu. Ele estava no bar junto com alguns amigos e era programador. As outras três pessoas foram encaminhadas para hospitais, mas já receberam alta. A polícia investiga mais detalhes sobre esse caso, realiza diligências e analisa também as imagens de câmeras de segurança, o que tem ajudado bastante a entender o que tudo aconteceu. Uma fonte do processo informou nossa equipe que esse homem teria entregue ali para as pessoas do bar um livro que contém assuntos, ali, informações de um serial killer, isso momentos antes do ataque. A Associação de Bares e Casas Noturnas, a Associação Brasileira, considerou esse caso como um atentado e pede punição exemplar para o responsável. Vamos ver o que diz o presidente. Infelizmente, o nosso país está vivendo um momento muito difícil, onde ocorre isso, essas tragédias em escolas, creches e agora em bares e casas noturnas. Nós temos que repudiar veementemente essas atitudes e punir, com exemplo, para nenhum cidadão repetir esses atos. É óbvio que nós temos que reforçar a segurança, ampliar o monitoramento e, acima de tudo, reforçar a revista nas casas.